O clima aqui do Atlético, a gente esteve hoje acompanhando a chegada, viu Furlan e Fusco, o Atlético chegou por volta das quatro e pouco da tarde aqui, quatro e meia no horário local, né? O time chega bem confiante, bem animado, a gente conversou, como já destacou aqui o 20 anos, com o Mazuco, que tá muito animado aí com essa nova fase, esse novo desafio profissional dele, né? E o time do Atlético chega bem confiante pra essa estreia, e a gente até perguntou pro Mazuco sobre a questão das prioridades aí no calendário, né? Já que o Atlético tem o Campeonato Paranaense, que na minha opinião já tá decidido, o Atlético não perde o campeonato pro Maringá, acho que a vantagem estabelecida no jogo da ida é significativa, irreversível pro Dogão, né? Começa amanhã a Sul-Americana, que eu acho que é um campeonato bem interessante e que o Atlético, eu acredito, deve investir muito nesse torneio. Um tricampeonato da Sul-Americana seria espetacular no ano do centenário, né? A Copa do Brasil também acho que é outro torneio que o Atlético pode também concentrar muitos esforços pra poder buscar mais um título, né? Um bicampeonato da Copa do Brasil. O Brasileirão é aquele campeonato de regularidade, de longo prazo, e que o Atlético pode deixar rolar aí nesse começo, claro, não descuidar, ter investimento de resultados na largada, mas administrar esse começo, né? Pra depois, lá na frente, como disse até o Mazuco nessa nossa conversa, o Brasileirão vai dar o calendário do ano que vem, né? Exatamente. Libertadores, uma nova Sul-Americana, enfim, até uma terceira fase de Copa do Brasil. Então, ele é importante nesse aspecto, mas é um campeonato mais desafiador e bem mais difícil de ganhar pelo nível de competitividade, né? O mata-mata, ele meio que equipara os times nessas fases agora mais agudas, né? Na terceira fase da Copa do Brasil, são duelos caros, claro, difíceis, mas alcançáveis, né? De vitória. Então, o Atlético já tá bem tarimbado nesse tipo de competição, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, e eu acho que esses dois torneios, e somando ao título que eu acho que o Atlético, tenho certeza que o Atlético vai conquistar no sábado, vão dar uma alegria muito grande no ano do centenário do Atlético. E aí